Samba, Samba, Sambolilê Samba, Samba, Sambolilê Pisa na barrada, sai olalá Samba, Lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, Lelê precisava É dançar uma lambada Samba, Samba, Sambolilê Samba, Samba, Sambolalá Samba, Samba, Sambolilê Pisa na barrada, sai olalá Samba, Samba, Sambolilê Samba, Samba, Sambolilê Samba, Samba, Sambolilê Samba, Samba, Sambolilê